Amanhã, quinta-feira, eu vou publicar aqui a minha coluna em vídeo para a Gazeta do Povo. Eu vou falar do que a gente pode chamar de ramaz brasileiro, do absurdo que é ver gente defendendo a barbárie. Gente do PT, do PSOL, do PCdoB, do PCO, do PSB. É inacreditável, inacreditável. Mas isso fica para amanhã. Hoje eu quero falar um pouco de como as nossas universidades foram tomadas por totalitários, por quem odeia a democracia. Gente que entrou na guerra cultural do lado errado. Vocês viram a manifestação na UNB em Brasília, inclusive com a presença de crianças? Como é que alguém pode justificar a selvageria, a psicopatia? Isso é inconcebível, inconcebível. O sujeito vai lá gritar, vivo o ramaz. É o mesmo que gritar, viva a morte. Teve também uma situação absurda na PUC do Rio de Janeiro. Organizaram um debate no Instituto de Relações Internacionais da Universidade, que de debate não tinha nada. Professores declaradamente favoráveis ao terrorismo, inclusive um judeu abertamente antissemita e uma mediadora, mediadora entre aspas, absolutamente tendenciosa. Foi uma triste demonstração de arrogância, de autoritarismo, de intolerância, de violência, que em nenhum lugar deveria ser vista, muito menos numa universidade. Não dá para levar a sério ninguém que não trate o ramaz como um grupo terrorista, um grupo demoníaco. Não dá para levar a sério quem chama selvageria, barbárie, psicopatia, de reação de resistência, de ato desesperado. O palestrante judeu, pelo menos, chamou o ramaz de grupo terrorista, mas resolveu elogiar o Fatah, um grupo antissemita, que nega o holocausto. Uma aluna judia da PUC tentou participar do debate e foi calada pela mediadora, que berrou sem parar. Ontem, para completar, o DCE da PUC carioca divulgou uma nota, com uma enorme quantidade, aliás, de erros de português, coisas básicas, como o uso do verbo haver. Uma nota de teor antissemita e com total falta de empatia com as vítimas do ramaz em Israel, pessoas brutalmente assassinadas. É claro que botaram Bolsonaro no meio, porque não há nada de ruim que aconteça em qualquer parte do mundo que não seja a culpa do Bolsonaro. É uma nota infantilóide, cheia de mentiras, e dando a entender que até o terrorismo pode ser justificado, compreendido e aceito, exatamente como na palestra no Instituto de Relações Internacionais. Está na nota do DCE. A opressão de Israel sobre o povo palestino dá margem para o surgimento de grupos como o Hamas. O que esperar de um DCE que leva o nome de alguém que era ligado a movimentos terroristas no Brasil na época do regime militar? Eu não estou aqui defendendo regimes opressores, nem a tortura, nunca. Nunca. Mas não vou aceitar que prevaleça aquela história de que os fins justificam os meios. Venha de onde vier essa conversa. Mais ainda, quando os fins, os objetivos, são sabidamente antidemocráticos, que o que querem, em muitos casos, é trocar uma opressão por outra. Infelizmente, as nossas universidades, e isso já faz tempo, resolveram banir o debate. Ou você pensa como quem domina os diretórios estudantis, muitos estudantes profissionais, militantes comunistas, ou você vai sofrer pesadas consequências. A violência costuma ser o método dessa turma. Vou contar aqui um caso que aconteceu na PUC do Rio, na época em que meu filho mais velho entrou para a universidade. Foi logo nas primeiras semanas dele como aluno da PUC. Estudantes do curso de Direito tinham se organizado para lançar um jornal para os universitários com uma linha editorial mais liberal. E o que aconteceu? Esses alunos foram ameaçados. Alguns foram agredidos. E a publicação nunca circulou. Olha, a guerra cultural é muito pesada e ela é central para a política. Ou a gente entende isso e se articula, ou vai continuar refém dessa turma que fala em democracia, mas tem adoração mesmo pela ditadura. Obrigado.